Música Fala galera, eu sou o mod de vocês e galera to aqui dizendo Um mod super show aqui mesmo pro Minecraft 0.14 tá Mano, esse mod é o melhor galera Sério, ele foi um dos melhores mods já criado aqui pro MCP, ok E velho, esse mod tá pica Eles colocaram aqui a interface do Windows 10 de Tombeta Aqui no MCP 0.14, olha só que show que ficou Ficou bem igualzinho mesmo Eu não sei se lá no Windows 10, no Windows 10 lá, tem as conquistas Mas aqui tá dizendo que tem conquistas, a gente clica em cima, não acontece nada Temos aqui as opções, as mesmas coisas mesmo, só muda a interface mesmo Aqui fica bem mais bonito, olha só Aqui você pode estar mudando de homem e tal, assim E ele já vem com a posição de guia, né? Ó, ele vem tipo aqui, né? Assim Normal e muito, né? Muito assim E é bem legal mesmo que ele diminui essas coisas assim mesmo O mod por si E eu vou mostrar a descrição dele pra vocês Bom, vocês vão fazer o download dele, obviamente Né? E vocês vão vir aqui na sua vinha, né? Na sua vinha do Block Launcher Lembrando que tem que ser o Pro, tá? Se eu não me engano tem que ser o Pro Vão vir aqui nessa última opção do Launcher Options, tá? E vão tá vindo aqui em Gerenciar Pets, ok? Clica em cima e vem em Importar, ok? Aqui vocês vão pegar onde vocês fez o download No meu caso tá aqui, vocês cliquem em cima E já era Ele vai importar pra cá É só vocês voltarem e voltarem novamente Que o seu mod já vai estar instalado automaticamente, ok? Bom, vamos aqui jogar, né? Aqui temos uns mundos, né? Amigos Que dá pra gente jogar Os servers que a gente tiver aqui, né? Aqui temos o Helms, né? Que não tá funcionando Que tá dizendo aqui em breve, ok? E aqui temos os nossos mundos, ok? Vamos entrar aqui na Droid Lounge É só pra gente ver mesmo como é que tá funcionando Tá? Olha só, já entramos aqui no mundo Né? Vamos esperar carregar aqui o mundo totalmente, né? Porque tá ok, voltou aqui E olha só, galera Como é que muda aqui Nossas barras de corações Fome e tal assim, né? Olha só, galera Que show Muito massa mesmo, olha só Né? É um mod super completo mesmo, né? Aí, tipo Você quer trocar algum item Vocês vêm aqui no inventário E já muda Aí, tipo Eu quero pegar Olha só que show Né? Eu vou trocar aqui pelo arco Opa Nossa, é bem difícil mesmo De mexer aqui, galera Né? É só bem difícil mesmo De mexer Que você pode tá clicando em cima E arrastando até o item Onde você quer colocar, né? No meu caso Eu vou pegar aqui Vamos botar aqui Aqui, aqui E aqui no meu caso, galera Tem como a gente também Tá grafitando as coisas, né? E já adiciono essa opção aqui pra vocês Né? Olha, quer ver? Eu vou, por exemplo Vou fazer Deixa eu ver Hum... Então vou Que itens aqui eu tenho Pra fazer alguma coisa, né? Tá, galera Eu vou tentar fazer aqui Um... Uma fornalha Vamos lá Ó, aí você pode tá Arrastando aqui assim, ó O dedo Que a gente consegue fazer Uma fornalha aqui, né? Olha só E tá funcionando de boa Dois cliques em cima Você pega tudo de volta E olha aqui pra gente Já tem aqui A nossa fornalhosa Fornalhosa Mas tudo bem, né? Olha só Como funciona ela também É igual do PC mesmo, galera É... O Windows, né? Assim O interface dela é assim mesmo E esse mod aqui Tá bem fera mesmo, né? E... É nóis, galera Bom, então é esse aqui É o vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? O mod é super legal mesmo Pra vocês estarem jogando Com seus amigos Em servers e tal Assim Então não esquece De dar seu like aqui Porque foi muito difícil Estar editando o vídeo Ok? E é nóis, galera É isso Falou, fui E bye Até o nosso próximo vídeo